Muito bem, continuando esse comentário bíblico no livro de Êxodo, depois de ver esse triste evento do povo de Israel, de ter feito esse bezerro de ouro que o Arão fez, o povo foi adorar, trouxe a morte de três mil, trouxe a ira de Deus sobre o povo, fez com que Moisés quebrasse as tábuas da lei, Deus diz que um anjo irá diante deles, porém no dia da minha visitação, Deus tem o dia da sua visitação, visitarei neles o seu pecado, e assim feriu o Senhor o povo, porquanto fizeram o bezerro que Arão tinha feito. Veja que Arão vai trazer ferimento para o povo. Capítulo agora 33 de Êxodo Diz-se mais o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui tu e o povo que fizer subir da terra, Deus já nem quer andar no meio do povo mais, do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó, dizendo, a tua semente a darei. Verso 2. E enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, e os amorreus, e os eteus, e os ferezeus, e os eveus, e os jebuseus, todos aqueles eus lá da terra de Canaã, Deus ia lançar fora a uma terra que emana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, Deus já não queria mais ir com o povo. Por que que Deus não queria ir, a sua presença não queria ir, por quê? Deus estava aqui, olha, com a sua presença tremenda, já não queria ir mais. Vocês vão subir, eu vou mandar um anjo, um anjo provavelmente, O anjo poderia ser Miguel, não é? O arcanjo guardião da nação de Israel, eu mandarei um anjo, Deus estava dizendo que ia mandar esse anjo, porque Deus, porque esse povo obstinado, uma terra que emana leite, porque eu não subirei no meio de ti, porque esse povo obstinado, para que eu não consuma eu no caminho. Deus é um Deus santo, quando o povo peca, normalmente a justiça divina que exigia, que o salário do pecado é a morte, é a morte dos pecadores. Deus falou, se eu for no meio de vós, eu vou matar todo mundo, não é? Porque era um povo obstinado, pecador. Então, Deus é um Deus santo, eles estavam lidando com Deus santo. Verso 33, capítulo 33, verso 4, E ouvindo o povo essa má notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios. Ficaram agora tristes, mas não ficaram tristes na hora que fizeram o bezerro, não é? Estavam lá festejando o pecado, cometeram o grande pecado contra o Senhor. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, Diz aos filhos de Israel, Povo obstinado és, e se um momento eu subir no meio de ti, eu consumirei. Porém, agora tira de ti os teus atavios, para que eu saiba o que tinha de fazer. Uau! Eles eram povo obstinado, Deus estava pronto, Mas aí Deus mandou que eles tirassem os seus atavios, para que ele venha mostrar o que fazer. Então, os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios, ao pé do Monte Oreb, e tomou Moisés, E tomou Moisés a tenda, E a estendeu para si, Fora do arraial, Desviada longe do arraial, E chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor, Saia a tenda da congregação, Que estava fora do arraial. Moisés fez uma tenda fora do arraial, Não é o tabernáculo, Moisés criou uma tenda, Chamada tenda da congregação, Fora do arraial, Para que o povo fosse buscar o Senhor. E aconteceu que saindo Moisés à tenda, Todo o povo se levantava, E cada um ficava em pé, A porta da sua tenda, E olhavam para Moisés pelas costas, Até ele entrar na tenda. Toda vez que Moisés ia para a tenda, Todo mundo ficava em pé, Moisés ia lá na tenda da congregação. Quando Moisés entrava, Só vinha Moisés pelas costas. E aconteceu que entrando Moisés na tenda, Descia a coluna da nuvem, E punha-se a porta da tenda, E o Senhor falava com Moisés. Que coisa tremenda, não é? A tenda da congregação. Deus diz que é o tabernáculo, A nuvem descia. Quando Moisés entrava na tenda da congregação, A nuvem da glória descia. Na tenda descia a coluna, E punha-se a porta da tenda, E o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo, A coluna de nuvem, O povo via a coluna de nuvem, Que estava a porta da tenda, Essa coluna gloriosa de nuvem, Que estava a porta da tenda, Todo o povo se levantava, E inclinava-se cada um, A porta da sua tenda. Se levantava, E depois inclinavam-se, E falava o Senhor a Moisés, Face a face, Como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava o raial, Mas o moço Josué, Filho de Num, Seu servidor, Nunca se apartava do meio da tenda. Ah, Josué está ali, Aprendendo. Mal sabe Josué, Que ele será o sucessor, De Moisés. Mas ele está ali, O Senhor falando com Moisés, E Josué não se aparta, Da tenda, Não se aparta de estar ali, Vendo a presença gloriosa do Senhor. Moisés vai rogar pela presença. Moisés diz, Senhor, Eis que tu me dizes, Faz subir a esse povo, Porém, Não me faz saber, A quem has enviar comigo. Tu disseste, Conheço-te por teu nome, Também achaste graça aos meus olhos. Deus, Moisés vai usar o favor de Deus, Que ele achou, Para pedir ainda mais favor a Deus. Agora, Pois, Se tenho achado graça aos teus olhos, Rogo-te que agora me faça saber, O teu caminho, E conhecer-te-ei, Para que ache graça aos teus olhos, E atenta para essa nação, É o teu povo. Moisés está pedindo, Senhor, Ele é o teu povo, Fica com o teu povo, Vai com o teu povo. Se é uma coisa que Moisés preservava, Era pela presença de Deus. Disse, Pois, Irá a minha presença contigo, Para te fazer descansar. Olha, Deus tinha dito que era um anjo, Moisés, Não, Eu quero a tua presença. E aí, Deus disse, Capítulo 33, Verso 14, Irá, Pois, A minha presença contigo, Para te fazer descansar. Então, Diz, Se a tua presença não for conosco, Não nos faça subir daqui. Ah, Moisés, Moisés ansiava pela presença de Deus. Se é uma coisa que ele preservava, Era a presença de Deus. Se é uma coisa que todo líder tem que preservar, É a presença, A presença de Deus. Nós não queremos anjo, Nós queremos a presença de Deus. E ele vai dizer, Se a tua presença não for conosco, Não nos faça subir daqui. Senhor, Se tu não estiver conosco, Não nos faça subir. Como, Pois, Saber agora que tenho achado graça aos teus olhos, Eu e teu povo? Acaso não é por andares tu conosco? E separados seremos, Eu e teu povo, Separado no sentido de ser santo, De todo o povo que há sobre a face da terra? Então, Diz-se o Senhor a Moisés, Farei também isso, Que tens dito, Porquanto achasse graça aos meus olhos, E eu te conheço por nome. Deus ia mandar um anjo, Mas Moisés disse, Se o Senhor não for, Não nos faça subir. E o Senhor, Ok, Minha presença vai convosco. Que Moisés, Interessante, Para querer tanto a presença de Deus. E aí Moisés, Ainda não está satisfeito com isso. Moisés vai dizer, Rogo-te, Então lhe diz, Capítulo 33, Verso 8, Rogo-te que me mostre a tua glória. A presença ainda não era suficiente. Moisés falou, Eu vou te pedir uma coisa, Senhor. Já que o Senhor me atendeu, Vai mandar a tua presença. Eu rogo-te, Que me mostre a tua glória. Presta atenção, Uma coisa é a presença de Deus, Outra coisa é a glória de Deus. Não é? Rogo-te que me mostre a tua glória. E sabe onde está a glória de Deus? Sabe onde está? Pois é, Você vai descobrir. Aqui, Presta atenção. Porém, Ele disse, Eu farei passar toda a minha bondade Por diante de ti. E apregoarei o nome do Senhor, O nome do Senhor, Algo maravilhoso, Diante de ti. E terei misericórdia De quem eu tiver misericórdia. E me compadecerei De quem me compadecer. Oh, Deus misericordioso. Que Ele tenha misericórdia de nós. Que Ele se compadeça de nós. Não é? Então, isso é a presença, A misericórdia, Compadecimento de Deus. Ele farei passar toda a minha bondade, Apregoarei o meu nome. Tudo tem a ver com a presença. Mas presta atenção à glória. E disse mais, Não poderás ver a minha face. Hum, Pois é, Ele falou, Rogo-te que me mostre a tua glória. Deus falou, Farei passar a minha bondade, Terei misericórdia de quem eu tiver, É, compadecei-me de quem eu compadecer. Tudo isso tem a ver com a presença. Mas aí, Quando Deus disse, Não poderás ver a minha face. Ah, Onde é que está a glória de Deus? Está na face de Deus. A presença é uma coisa, A glória é outra. A presença é uma presença gloriosa. Não é a presença. A presença estava na nuvem. Oh, coisa gloriosa. Mas a glória de Deus está na sua face. E Ele disse, Não poderás ver a minha face. Porquanto homem nenhum verá a minha face. E viverá. Que coisa tremenda, não é? A glória de Deus está na sua face. Contudo, Deus vai deixar Moisés ver uma coisinha de lado. Disse mais, senhor, Eis aqui um lugar junto a mim. Ali te porá sobre a penha. Sobre uma rocha. Essa rocha tinha uma fenda. Moisés vai ficar olhando na rocha por trás da fenda. A rocha que nos faz ver Deus é Cristo. Cristo é essa rocha que nos faz ver Deus. Cristo é a rocha entre nós e Deus. Olha só e acontecerá que a minha glória passar. Te porei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado. Moisés ficou lá olhando pela fenda da rocha. Deus começa a passar a sua glória. E Deus colocou a mão assim, ó. Para que Moisés não visse toda aquela glória. Passou, 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 mas depois Deus... E havendo eu tirado a minha mão, viverás pelas costas. Moisés só ia ver Deus pelas costas, mas não a face. Então, olha só, Moisés está lá na penha olhando, olhando, e Deus vai passando. Bota a mão na penha, passa, e depois Deus tira a mão. Moisés só viu pelas costas. Ai, perdeu de ver a face. Porque também homem nenhum viu a face e viveu, Deus disse. E havendo eu tirado a minha mão, viverás pelas costas, mas a minha face não se verá. Sabe quando nós vamos ver a face de Deus? Quando chegarmos na glória eterna. A glória da face de Deus. A glória da face de Deus. Existe a glória da presença de Deus, mas existe a glória da face de Deus. Uma coisa é a glória da presença, outra coisa é a glória da face. Ou coisa maravilhosa, ou revelações maravilhosas e profundas acerca desse Deus grande, desse Deus tremendo, desse Deus maravilhoso. Eu não sei você, eu me empolgo com essas coisas que eu vejo nas escrituras. E eu espero que você consiga ver essas coisas gloriosas. A face gloriosa de Deus. Oh, face adorada, face maravilhosa. Moisés só viu pela penha, Deus pôs a mão, viu pelas costas. Mas olha só, essa visão que Moisés teve. Quando ele descer do monte, seu rosto vai brilhar como o sol. Se só um pouquinho que ele viu, já o seu rosto brilhava. Se ele tivesse visto a glória, então. Sabe quando é que Moisés viu essa glória? Lá no monte da transfiguração. Quando ele viu a face de Jesus. Mateus 17. Veja lá o nosso comentário. Vamos continuar. Capítulo 34. Lembra que aquelas tábuas, Moisés quebrou. Então disse o Senhor a Moisés. Lavra duas tábuas de pedra. Mais duas tábuas de pedra. Lavra de novo duas tábuas de pedra como as primeiras. E eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras. Deus vai escrever de novo nas tábuas. As mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebrasses. Deus não mandou Moisés quebrar, mas ele quebrou. Daí sua ira, Moisés quebrou. Deus viu o zelo de Moisés. E ele falou, lavra duas pedras. Vou escrever de novo como tinha na primeira escritura. E estavam nas primeiras tábuas que tu quebrasses. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai. E ali põe-te diante de mim no cume do monte. Moisés passou quarenta dias. Moisés vai subir de novo. E vai ficar mais quarenta dias na presença do eterno, do maravilhoso, do grande, do poderoso. Mas ele não vê a face. Só vê pela penha. Não é? Lá vai. E ninguém suba contigo. Ninguém podia subir. Deus falou, é só para ti, Moisés. Mas ninguém suba contigo e também ninguém apareça em todo o monte. Nem ovelhas, nem boi. Se é paciente de fronte do monte. O monte santo. O monte de Deus. Moisés vai subir lá. O povo fica aqui, ao pé do monte. Não podia subir animal. Nada no orebe. O monte maravilhoso. O monte de Deus. Só Moisés e Deus. Aqui é uma foto do monte. Esse monte santo. Moisés vai subir no orebe de novo. E a ordem é que ninguém suba. Nem apareça. Nem ovelhas. Nem boi. Se apresente de fronte do monte. Então, ele lavrou duas tábuas de pedra como as primeiras. Lá vai Moisés com duas tábuas de novo. E levantou-se Moisés pela manhã de madrugada. A melhor hora de ir. Enquanto Deus é de madrugada. Levantou-se pela manhã de madrugada. Subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado. E tomou as duas tábuas de pedra na sua mão. Lá vai Moisés com uma tábua em cada mão. Para que o Senhor escreva novamente os dez mandamentos. E o Senhor desceu numa nuvem. Novamente a nuvem da presença gloriosa. Deus, 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 desce lá no monte. Na nuvem. E o Senhor desceu numa nuvem. Por isso que diz que o Filho do Homem vem sobre as nuvens. O Senhor desceu na nuvem. Desceu numa nuvem. Se pôs ali junto a ele. E ele apregou o nome do Senhor. O Senhor se deu a conhecer pelo seu nome. Apregou o nome do Senhor. Esse apregou, quer dizer, invocou o nome do Senhor. Anunciou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor, perante a sua face, clamou. Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso. Jesus tardiu em ira. Grande beneficência e verdade. Que guarda a beneficência em milhares. Que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado. Que é o culpado, não tem por inocente. Que visita a iniquidade dos pais sobre o filho. E sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Êxodo 34, versos 6 e 7. Os judeus conseguem pegar esses dois versos e achar treze atributos de Deus. Treze atributos de Deus. Você pode procurar. Treze atributos de Deus. Êxodo 34, versos 6 a 7. Em hebraico, fica melhor, não é? Yahweh, ou o Senhor, não é? Yahweh, Jeová, Jeová, repetição do nome de Deus. Aqui na tradução ficou Jeová, o Senhor. A tradução traduziu. Mas é o mesmo nome. É Jeová, Jeová. A repetição do nome de Deus é para chamar atenção. Então o nome de Deus aparece duas vezes. Jeová, ou Yahweh, ou Yahavé. Ninguém sabe o nome, a pronúncia correta. As traduções traduzem como Jeová, ou o Senhor. Não é o Senhor. Jeová, Jeová. Duas vezes a repetição do nome de Deus. São duas características do nome de Deus. Depois, Deus misericordioso. É a terceira. Piedoso. Quarta. Tardio e irar. Quinta. Grande beneficência. Sexta. Verdade. Sétima. Que guarda a beneficência em milhares. Oitava. Perdoa a iniquidade. Nona. E a transgressão. Décima. E o pecado. Décima primeira. Ao culpado. Não tem por inocente. Décima segunda. E que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos. Até terceira e quarta geração. Treze. Qualidades. Treze. Atributos. Do eterno. Está em Êxodo 34, 6 e 7. São os treze atributos do divino, do eterno. Esses dois versos são uma revelação dos atributos de Deus. Treze atributos. O seu nome. A sua misericórdia. A sua piedade. A sua beneficência. A sua verdade. Deus é Deus verdadeiro. Beneficência. Que guarda. Perdoa a iniquidade. A transgressão. O pecado. O culpado. Não tem por inocente. O Deus justo. Tudo isso. E Moisés apressou-se e inclinou. A cabeça à terra. E encurvou-se. Perante o Senhor. Todo se encurva. Moisés não se atreve a olhar. E diz, Senhor. Que agora tenho achado. E diz, Senhor. Moisés que vai dizer para Deus. Se agora tenho achado graça aos teus olhos. Vá agora ao Senhor no meio de nós. Porque esse povo é obstinado. Porém perdoa a nossa iniquidade. E o nosso pecado. E toma-nos por tua herança. Ah. Moisés suplica novamente a presença de Deus. Moisés suplica que Deus vá. Que Deus perdoe. Perdoe a iniquidade. E que Deus tome esse povo. Por herança. Herança de Deus. Nós também somos herança de Deus. Em Cristo Jesus. Então, esse é o pacto que Deus vai fazer com Moisés. Então, disse. Eis que faça um conserto. Farei diante de todo o teu povo maravilhas. Que nunca foram feitas. Exatamente. Deus fez para Israel o livro de milagres. Isso dá um livro de milagres. Feitas em toda a terra. Nem entre gente alguma. De maneira que todo esse povo em cujo meio tu estás. Veja a obra do Senhor. Porque coisa terrível é o que faço contigo. Deus vai fazer um pacto. Guarda o que eu te ordeno hoje. Guarda. E eis que eu lançarei diante de ti os amorreus, e os cananeus, e os eteus, e os ferezeus, e os eveus, e os jebuseus. Quem ia tirar era Deus. O povo ia pelejar, mas quem ia dar vitória era Deus. Guarda-te que não faças conserto com os moradores da terra. Eles não podiam fazer conserto aonde as entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Felizmente, eles vão fazer alguns consertos. Não deveriam. Josué vai acabar fazendo um conserto com os gibionitas. Não deveriam, porque eles também se disfarçaram, fizeram o que vinham de longe. Mas os seus altares, os altares daqueles deuses falsos, transtornareis, e as suas estátuas quebrareis, e os seus bosques cortareis, porque te não inclinarás diante de outros deuses. Pois o nome do Senhor é zeloso. Deus zeloso é ele. O zelo de Deus. Deus é um Deus zeloso, que preserva pela santidade e integridade do seu povo. Um Deus ciumento, que só aceita ser adorado e mais nenhum outro Deus. Para que não faças conserto com os moradores da terra. E não se prostua após seus deuses. Está vendo aqui a prostituição espiritual. Prostituição espiritual é adorar outro Deus além de Deus. É pior do que a prostituição moral. Essa também é ruim. Mas a prostituição espiritual. Ah, coisa terrível. De adorar outros deuses, a não ser o Senhor. Não se prostitua após seus deuses. Nem sacrifique aos seus deuses. E tu convidado dele, coma dos seus sacrifícios. Eles não podiam sacrificar. Eles não podiam se prostrar. E não podiam comer de nada que era sacrificado àqueles deuses. Deus não queria que eles comessem a carne sacrificada aos ídolos. Assista o comentário em 1 Coríntios 8. Você vai ver nós tratando desse ponto. Não farás para ti deuses de fundição. Eles não podiam fazer deuses de fundição. Eles construiriam a arca. Mas não era para se prostrar. Não é? Ou adorar. Eles adoravam a Deus. Não farás para ti deuses de fundição. Verso 18. A festa dos pães ásimos guardarás. Sete dias comerá pães ásimos. Pães sem fermento. Como tenho ordenado ao tempo ao pontado do mês e a bíblia. Porque no mês e a bíblia saísse do Egito. A festa dos pães ásimos era junto com a Páscoa. Para lembrar a saída. E aqui está o tema de Êxodo. A saída do Egito. Não é? Êxodo 34, 18. Porque saísse do Egito. Esse é o tema do Êxodo. Tudo que abre a madre, meu é. Toda a alma era dele, Deus. Até todo teu gado, que seja macho, abrindo a madre de vacas e de ovelhas. Tudo é do Senhor. Salmo 24, 1. Do Senhor é a terra, o mundo e aqueles que nele habitam. Deus é o dono de tudo. O burro, porém, que abrir a madre, resgatarás com um cordeiro. Mas se não resgatares, corta-lhe a cabeça. Todo o primogênito de teus filhos resgatará e ninguém aparecerá vazio diante de mim. Todo mundo que vinha tinha que trazer uma oferta para resgatar. Ninguém aparecia vazio diante de Deus. Seis dias trabalharás, mas ao sétimo dia descansará. Na aradura e na cega descansará. Deus aqui está lembrando alguns estatutos que ele já havia dado quanto ao resgato da alma, quanto à guarda do sábado. Também guardará a festa das semanas. Festa das semanas são sete semanas após a Páscoa. Pentecoste, que é a festa das primícias, da cega do trigo. Eles plantavam, eles colhiam e aí eles traziam o trigo. E a festa da colheita no fim do ano. A festa da colheita era da colheita das uvas, que celebrava próximo à festa dos tabernáculos. E aqui Deus vai dizer, três vezes no ano, todo macho entre ti aparecerá perante o Senhor Jeová de Israel. Três vezes no ano. Na Páscoa, no Pentecoste, na festa dos tabernáculos. É as três festas mais importantes. Páscoa, que é o espanhizasmo. Pentecoste, que é a festa das semanas. E na festa do tabernáculo, que era também a festa da colheita. Três vezes no ano, diante o Senhor. Não sacrificará o sangue no meu sacrifício com pão levedado. Não podia ter fermento. Nem o sacrifício da festa da Páscoa ficará da noite para amanhã. O que sobrava era queimado. As primícias dos primeiros frutos da tua terra. Os primeiros frutos, para reconhecer quem abençoava a colheita, era Deus. As primícias, os primeiros frutos. Trarás a casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite. Sua mãe, até para cozer, a comida era especial. Disse mais o Senhor a Moisés. Escreve essas palavras. Olha a ordem para escrever. Por isso que nós dizemos, Moisés escreveu o Pentateuco. Êxodo 34, 27. Disse mais o Senhor a Moisés. Escreve essas palavras. Porque conforme o teor dessas palavras, tenho feito conserto contigo e com Israel. Esse é o conserto mosaico. Deus já tinha feito conserto com Noé. Que não mais destruiria a terra com as águas de Lúvio. Deus fez conserto com Abraão, com Isaac, com Jacó. Mas Deus é que faz conserto mosaico. Feito conserto em ti, com Israel. Verso 28. E esteve Moisés ali com o Senhor. Quarenta dias e quarenta noites. Além das primeiras quarenta dias e quarenta noites, Moisés esteve com o Senhor, mas quarenta dias e quarenta noites. Agora que é interessante. 34, 28. Não comeu pão. Nem bebeu água. Não comeu pão, nem bebeu água. Como é que é possível um homem suportar quarenta dias sem comer pão, nem beber água? É porque a presença de Deus o alimentava. E aqui lembra o que Jesus falou ao diabo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando ele está ouvindo as palavras, Deus é o verdadeiro pão. Alimenta. Moisés não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras do conserto. Os dez mandamentos. Novamente. Os dez mandamentos é escrito. Moisés vai trazer para o povo. Agora, olha só o que aconteceu. Deus passou. Moisés veio pela penha. Deus deu os dez mandamentos. Quarenta dias na presença de Deus. Aquela coisa gloriosa. As tábuas. Quando Moisés desce. Verso vinte e nove. E aconteceu que descendo Moisés do monte Sinai. E Moisés trazia as duas tábuas do testemunho em sua mão. Quando desceu do monte. Depois de passar quarenta dias. Sem comer pão. Sem beber água. Na presença do eterno. Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que o Senhor falara com ele. A pele. Deus passou ali. Moisés vendo. Deus passou. Deus pum. Meteu um carimbo na cara de Moisés. A pele do seu rosto brilhava. Pelo prestei seu. A pele do rosto de Moisés brilhava. Depois que o Senhor falara com ele. Depois que Deus fala. Ah. A nossa pele brilha. Não é? É o Senhor. Diz. A bênção sacerdotal. Lá em Números. Capítulo seis. Verso vinte e três. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor levante a tua face sobre ti. E faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Lembra o rosto de Moisés aqui. Tem a ver com a bênção sacerdotal. Não é? Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés. Eis que a pele do seu rosto resplandecia. Pelo que temeram se chegar a ele. O cara comeram o rosto do homem, estava diferente. A pele resplandecia. Então Moisés o chamou Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele. Moisés lhes falou. Falou tudo o que o Senhor tinha dito. Mas sua pele resplandecia. Depois chegaram também todos os filhos de Israel. E ordenou tudo o que o Senhor falara com ele no monte Sinai. Todas as palavras de Deus. E o seu rosto brilhava. Assim acabou Moisés de falar.